Boa tarde para a nossa comunidade da TV 247 aqui no YouTube. Eu sou Lays Gouveia e inicio com vocês o Boletim 247 hoje, segunda-feira, dia 22 de fevereiro, para falar a respeito de novas mensagens que foram divulgadas das arbitrariedades envolvendo aí as ações dos procuradores da Lava Jato, em especial dele, Deltan Dallagnol, e eu vou compartilhar com vocês essa matéria que aponta aí o cinismo, né, da figura que fala mesmo que está agindo fora da lei e não tem problema em relação a isso. Faz tempo que eu não tenho vergonha na cara, kkkkk, diz Dallagnol sobre cooperação com autoridades estrangeiras, cooperação essa que não é legal. A defesa do ex-presidente Lula enviou ao STF na segunda novas mensagens entre procuradores da Lava Jato em Curitiba, apreendidas na chamada Operação Spoofing, que investiga a atuação de hackers que invadiram celulares de autoridades. Os diálogos voltam a mostrar que a cooperação internacional feita entre integrantes do Ministério Público e autoridades estrangeiras ocorria por fora dos canais oficiais, ignorando a competência do Ministério da Justiça para centralizar a colaboração brasileira com os outros países. Então, o procurador Orlando Martelo disse, abre aspas, li o e-mail de Mônaco, ainda é bem cedo, é bem melhor do que eu havia achado. Dá a entender que é possível regularizar a cooperação a posteriori. Enfim, vamos nos falando e fique à vontade. Para Dallagnol, não havia problema seguir com essa metodologia. Disse ele, faz tempo que eu não tenho vergonha na cara, kkk. Na mesma ocasião, o então chefe da Lava Jato disse que havia recebido um e-mail do ex-procurador suíço, Stephen Lenz, e que os dois trocaram informações pelo Telegram. Abre aspas, não comenta com ninguém do e-mail com o Stephen. Se vazar algo, não mandaram. Então, eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo, né? Esse tipo de ação arbitrária, eles sabiam muito bem que não era legal, e eles agiam aí por fora, como se fosse um clube de amigos, né? Como disse bem aí o procurador, como se estivesse no boteco, né? E passando por cima do Estado Democrático de Direito para punir aí os seus inimigos políticos. É sempre bom lembrar o que foi feito com o ex-presidente Lula da Operação Lava Jato, naquele momento ali crucial, em 2018, quando Lula estava em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais, e Moro sentenciou Lula no âmbito da Operação Lava Jato. Na sequência, Lula não pode disputar o pleito eleitoral, é preso de forma arbitrária, e Moro, com seu cinismo de praxe, assume aí o Ministério da Justiça, deixando claro que foi uma campanha aí para ajudar Bolsonaro a vencer o pleito eleitoral, e hoje a gente se encontra nessa situação muito difícil que o país está enfrentando, e a Lava Jato, com certeza, tem um papel fundamental aí na destruição da economia e também na destruição do Estado Democrático de Direito. Então, hoje a luta aí do ex-presidente Lula é para recuperar os seus direitos políticos que estão inviabilizados por conta da sentença da Operação Lava Jato. Este foi o seu Boletim 247, a gente volta em breve com mais informações, e é claro, dê um like nesse vídeo, se inscreve em nosso canal, torne-se um membro da TV 247. Precisamos sempre de vocês para fortalecer a nossa mídia independente. Eu fico por aqui, até mais. Tchau.